Eu quero agora compartilhar com você sobre o tema como restaurar a harmonia no lar. Abra sua bíblia por favor, no livro histórico de Mateus, no capítulo 6, Mateus 6, Mateus 6, 33, Como restaurar a harmonia no lar. Diz assim a palavra do Senhor, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, o reino, buscai a palavra, buscai a sabedoria de Deus, a prática da palavra e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar novamente. Pai amado e bendito, continuamos louvando, continuamos bendizendo, exaltando o teu nome, nesta manhã em que nós estamos focando a questão da família, o poder de Deus na família, a restauração de valores da família, a família tradicional cristã. E nós queremos, Deus, agora ouvir a respeito da restauração da harmonia no lar. Em nome de Jesus, colocamos-nos novamente sob esta palavra maravilhosa, a palavra que tem vida, a palavra que não volta vazia. Em nome de Jesus, e que ela se cumpra esta manhã em todo o povo de Deus, e que Deus diga amém, amém e amém. Meus amados, damos continuidade, então, à nossa segunda palestra, Como Restaurar Harmonia no Lar. Porque nós vamos agora abordar esta questão de harmonia no lar, lar saudável, porque todos os casamentos, todos, têm conflito. Todas as relações marido e mulher, em algum momento, têm um conflito. Aliás, existem cinco áreas, que eu tenho sempre abordado aqui na igreja, quando falo das questões de família, das questões de casamento, que são as áreas mais conflituosas que existem na relação de um homem com uma mulher. Primeira área, as questões de sexo. Segunda, as questões de dinheiro. Terceira, a comunicação. Quarto, os sogros. Quinto, os filhos. Em alguma destas grandes cinco áreas, sexo, dinheiro, comunicação, sogros ou filhos, Possivelmente, em algum momento do seu casamento, uma destas áreas pode, pode ter um conflito. Então, se você tem um conflito e não entende o que é que a Bíblia diz como resolver conflitos, saiba que um conflito pode destruir um casamento. Porque a Bíblia deixa claro que casa dividida não subsiste. Uma família dividida não subsiste. É a Bíblia que diz. Andarão dois juntos, se não houver acordo, se não houver concordância, não. Então, de onde procedem os conflitos que levam tanta gente ao infarto do miocárdio, ao AVC, à busca do psicólogo, à busca do psicanalista, do psiquiatra? As pessoas tomam calmantes. Onde nasce essa questão do conflito dentro da família? Estas cinco áreas, em algum momento, podem florescer em conflitos? Podem. De onde nascem eles? Tiago 4, 1 e 2, diz assim. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Então, Tiago está dizendo. De onde é que vêm os conflitos? Guerras e contendas quer dizer conflitos. De onde? Senão nos prazeres que militam na vossa carne. Depois ele lida o versículo 2. Nós temos que entender, amado, que isto aqui é uma verdade. As pessoas vivem gerando guerras e conflitos e lutas por causa da carne. São os prazeres da carne. É a questão da humanidade, do velho Adão, dentro de cada um de nós. Então, se estas guerras e conflitos procedem da carne, há que identificá-los. Há que identificar qual é a área conflituosa que gera tensões, que gera guerras dentro das famílias. Então, eu entendo que o casamento tem três estágios, tem três fases. Primeiras fases, a lua de mel. Primeiro, casa, lua de mel. Terminou aquele momento, aquela paixão assolapada, vem o segundo estágio. A festa acabou. O primeiro estágio é a lua de mel. Segundo estágio, a festa acabou. Terceiro estágio, vamos negociar. É assim que as pessoas normalmente procedem. Vamos negociar, vamos sentar para negociar. Então, como é que se resolvem conflitos no casamento? Eu vou abordar aqui, rapidamente, sete formas de se resolver conflitos dentro da família. Vou falar sobre ser um cristão de verdade. Segundo, orar a Deus sobre os conflitos. Analisar a origem dos problemas. Tempo para buscar diálogo. Cinco, estabelecer regras dentro de casa. Buscar um foco para a família. E buscar conselhos na igreja. Nós vamos trabalhar em cima destas sete áreas. Porque eu sei, pelo dia a dia da vida, da convivência de tantas famílias no nosso ministério, que há casais que efetivamente estão feridos. Por causa dos conflitos, por causa das guerras dentro de casa. E o meu objetivo com esta palestra é ajudar as pessoas a saírem dos seus conflitos. Porque, volto a dizer, antes de casar, ninguém diz ao noivo e à noiva que todos os casamentos têm conflitos. Ninguém diz. Os pais se ocultam. Poucos conselheiros sabem dirigir um casamento nesta área. E por que as pessoas, quando pensam em casar, elas pensam que têm tudo em comum. Não consigo ver defeito dela, apóstolo. Ou ele é um príncipe. Não tem um único... Apóstolo, eu olho e eu procuro ver alguma... Não tem. É de uma perfeição. Parece uma obra de mármore Carrara de Michelangelo. Parece um quadro de Leonardo da Vinci. Parece a Mona Lisa. Não há um defeito. É tudo em comum. Mas a verdade é que todos os casamentos têm conflitos. Isto tem que ser dito antes do casamento. Para a pessoa saber como é que se resolvem os conflitos. Porque mais tarde ou mais cedo, ou na área sexual, ou na área de dinheiro, ou na área de comunicação, ou na área dos sogros, ou dos filhos, em algum momento você vai ter um conflito. Quizás há pessoas que têm em todas as cinco áreas de conflito. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão. Seja um crente de verdade. Olha, ninguém consegue viver em paz com o marido ou com a mulher se não tem paz consigo. Se eu não tiver paz comigo, eu não consigo viver em paz com a minha esposa. E você não pode ter paz com você se você não tem paz com Deus. A primeira coisa que eu lhe quero dizer é o seguinte. Só se resolvem conflitos quando as partes são crentes de verdade. Senão não tem solução ao conflito. A tendência... A pessoa diz assim, não, mas o tempo resolve. Não, o tempo agrava. Não resolve, agrava. Então Paulo disse em Romanos 12, 18 Se possível, quer dizer, se for possível, se depender de você, se for possível Se possível, quando depender de vós Se depender de você, esposo, ou você, marido Tenha paz com todos. O que é que Paulo está dizendo? Você pode resolver conflitos em minutos. Você pode ter um conflito numa destas áreas. Ou com a esposa, ou com os sogros, ou com o dinheiro, ou com a questão sexual. Se depender de você, se você é o homem de Deus na sua família, se você é uma mulher de Deus na sua família, você pode resolver um conflito rapidamente. Aí depende de mim. Então, seja um crente de verdade. O que é que isso quer dizer? Você ore a Deus a respeito do seu conflito com o seu cônjuge. Se Jesus vive em você e no seu marido, é impossível, se Jesus está no meu marido, se Jesus está na minha mulher, é impossível que Jesus brigue com Jesus. Quando um casal evangélico briga, é Jesus que está brigando com Jesus. E é impossível isso acontecer. Então, nós entendemos que conflitos existem. São cinco áreas tremendas, conflituosas. Mas quando dentro de uma família há um homem de Deus de verdade, há uma mulher de Deus de verdade, olha o que diz Gálatas 5,22. O fruto do Espírito é, olha, a presença de Deus na tua vida é amor, alegria, paz, longa-animidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Quando a Bíblia fala em domínio próprio, mansidão, meu amado, isto tem que ser parte da vida de um cristão, de um casal de Deus. Agora, quando uma das partes não tem esta manifestação, aí os conflitos se agravam. Por isso a importância de você edificar a sua casa sobre a sabedoria sabedoria e a inteligência de Deus. E volto a dizer, isto não acontece overnight, isto é uma coisa que você ouve e amanhã já está, não. Isto vai se incorporando na vida da pessoa, a pessoa vai ouvindo, vai praticando, vai vendo os benefícios, porque cristianismo é relação, é relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. E quem é o próximo mais próximo? É o marido e a esposa. Então, Tiago 4,2, ele disse, você vive em lutas, em guerras, por quê? Porque você não pede para solucionar. É o que eu estou dizendo, você pode resolver um conflito sem a participação de ninguém, marido e mulher, são de Deus, vamos resolver o conflito, pedir a Deus, ou seja, vamos orar a respeito. Poucas pessoas oram quando estão no meio de um conflito. Orem juntos pelo problema, pedir, você não pede, não tem porque não pede. Então, a Bíblia está dizendo que o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, não é o seu inimigo. Não é. Então, se você tem um conflito, não procrastine, não adie, não deixe isto aqui para daqui a dez meses. Olha, fale com o seu marido, fale com a sua esposa, orem juntos, peçam a Deus. Amado, não se habitue a procurar alguém primeiro. Procure Deus primeiro. É Ele que tem a solução de todas as coisas. Agora, tem que existir esse homem de Deus dentro da família, essa mulher de Deus. porque Salmo primeiro diz isso, bem-aventurado, makarioi, da palavra grega, bem-aventurado, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, quando você tem um problema dentro de casa, por exemplo, conjugal, e vai procurar um conselheiro conjugal, matrimonial, que não tem temor de Deus, sabe o que o conselheiro, a primeira coisa que ele diz, arranja outro. Está se chateando com a mulher ou com o marido, arranja outro. Esse é o conselho do mundo, o ímpio. Então, ele diz, bem-aventurado, feliz é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Significa que se eu tenho um problema e se eu sou um homem de Deus, se a minha mulher é uma mulher de Deus, se você é um casal de Deus, você, a primeira coisa que você tem que fazer é, sendo um crente de verdade, sendo um casal evangélico, ora a Deus, ajoelhe, fique dez minutos de oração, apresenta a Deus, peça. A Bíblia diz, você não tem porque você não pede. Então, não procrastine. Você sabe, há pessoas que procrastinam a sua felicidade, estão empurrando a pasto, eu vou lhe garantir uma coisa, agora em 2013 eu vou ser feliz. Por quê? Você acha que 2013? 2013, quando mudaram o ano, os dias são iguais. Apenas mais um ano de vida na tua vida. Então, pense nisto. Eu não ando segundo o conselho dos ímpios. Eu estou na minha igreja, eu tenho um apóstolo, eu tenho um profeta, eu tenho bispos, eu tenho pastores, eu tenho um governo de igreja, eu vou seguir o que a Bíblia ensina. Agora, para fazer isso tem que ser de Deus de verdade, tem que ser crente de verdade. Não procrastine, não adie, peça a Deus e Deus lhe ajuda a resolver conflitos. Número dois, aprenda a orar a Deus a respeito dos conflitos. Amado, ninguém no mundo pode resolver e satisfazer um problema que às vezes são graves problemas. A não ser Jesus. Ele é o autor da vida, ele é quem tem o remédio e o milagre para os conflitos da vida. Você precisa de entender isso. Porque muitas pessoas casaram para resolver os seus problemas e quando se deparam com os conflitos, começam a ver que o casamento então traz problemas e conflitos, porque são duas pessoas imperfeitas. Ninguém é perfeito nessa terra. A primeira coisa que você deve pensar, eu sou um crente de verdade, vou resolver as coisas biblicamente, eu vou orar a Deus a respeito dos meus conflitos. amados, casar para resolver problemas não é correto. O casamento não é para resolver problemas. Pastor, eu tenho um problema grave, eu vou me casar e eu acho que o meu casamento vai resolver tudo. Não, porque em algum momento da vida surgem os conflitos e aquilo que você tinha agrava. Então, habitue-se a orar a Deus a respeito dos seus conflitos. Número 3, vamos analisar qual é a origem dos problemas. Veja qual é a sua parte de culpa do problema. Antes de você atacar ou discutir, veja qual é a sua parte. Porque você, às vezes, pode estar pensando em você, não está pensando na outra parte, porque é assim que as pessoas entram em conflito. Você sabe o que Jesus disse em Mateus 7, 3 a 5? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro no teu olho quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, às vezes, as pessoas conseguem ver um defeitinho pequenininho, um negócio argueirozinho, uma palhinha, mas não conseguem ver a trave que está à frente dos seus olhos. Às vezes, a pessoa é mais fácil identificar um erro na vida da outra pessoa do que descobrir que ela é muito errada. Olhe a trave no teu olho. O que é que Jesus está dizendo? Olhe primeiro você, para você. Olhe primeiro para você, seja realista. Você sabe, às vezes, um sabonete dentro de casa cria um atrito. Um cabelinho que fique preso dentro de um sabonete, uma pasta de dente pode criar um conflito violento, um problema violento. Xixi xixi na tábua. Amar xixi na tábua é motivo de divórcio. Mas ninguém, quando estava noivo, foi dizer assim, olha, vem aqui que eu vou te falar de uma coisa. Você sabe que há vezes que a pessoa faz pepina, xixi na tábua, e há pessoas que, por causa de um xixi na tábua, um cotonete, uma cueca no chão, uma toalha molhada, então a pessoa consegue ver uma toalha molhada, mas ele vai e faz xixi na tábua. Então a pessoa consegue ver o argueiro no olho do irmão e não ver a trave que está diante dele. Então nós precisamos entender, amado, que o problema, quando surge um conflito, um problema, não é de um só. Quando nos casamos, nós nos tornamos uma só pessoa. então o problema não é de um, o problema é nosso. E nós temos que aprender a analisar a origem dos problemas e ver qual é a participação que cada um tem na questão dos problemas. Num casamento não há problemas individuais, há o nosso problema, são problemas muitos, que têm que ser resolvidos pelo casal. Quarto lugar, nós não temos muito o costume de procurar um tempo de diálogo para discutir as questões de conflitos e resolvê-las em paz. as grandes organizações hoje que tentam as chamadas Peace Conference, as conferências de paz, eles juntam os árabes com os judeus, com os americanos, para tentarem discutir a paz. E nunca chegam, porque ali não está Deus no meio. agora o casal de Deus, a família de Deus, tem que se habituar que conflitos não se resolvem acidentalmente. Tem que haver a intenção de resolver, tem que haver o tempo para resolver, porque conflitos são resolvidos quando são confrontados, quando você encara, quando você confronta o conflito. qual é a razão do nosso conflito? É sexual? Vamos sentar para discutir. São os filhos? Vamos discutir. É o dinheiro? São os sogros? Qual é a questão? Então, quando você foge de resolver, foge de encarar um problema, esse problema cresce. Tem que discutir, tem que sentar para definitivamente e intencionalmente resolver o conflito. Em Mateus 5, 22 e 24, diz assim, Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo? Versículo 24, Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. O que Jesus está dizendo? Antes de você vir ao culto, antes de você vir cantar, louvar, aplaudir, glorificar, semear, dizimar e ofertar, se você tem um conflito, resolva o primeiro. Resolva o primeiro. Porque eu descobri que Deus não recebe uma oferta fruto de conflitos dentro da família. Não recebe. Você pode dar, mas não vem como aroma suave. Não vem como motivo de regozijo perante Deus. Ninguém louva e adora a Deus com conflitos que não são resolvidos. Eu disse, vai primeiro, vai primeiro. Antes das coisas espirituais, resolva o conflito que você tem dentro de casa. Tome a iniciativa. Tome a iniciativa. Mas, Tomas, às vezes é duro fazer porque ela não me entende, ele não me entende. É verdade, mas a Bíblia está deixando claro e nós começamos esta palestra dizendo, quem é cristão de verdade, tem que agir com a verdade. voltamos à primeira de Pedro 3,7. Ele diz assim, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher como o parto mais frágil. Tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça devida, são os dois crentes. e se não o fizer para que não se interrompam as vossas orações. Então, quando Deus diz, vai primeiro e resolva a tua questão, porque uma questão de conflito não resolvida entre casais evangélicos, Deus interrompe as orações. O indivíduo pode berrar, gritar, Deus diz, não, vai primeiro, resolve primeiro o teu conflito, crie tempo para diálogo, tome a iniciativa. Então, quando, você pode me perguntar, apóstolo, quando é que é o tempo certo para resolver conflitos? Quando você está bem, quando você não está de cabeça quente, quando você não está estressado, quando você não está irritado, quando você tem o desejo de resolver a questão. Este é o melhor momento. Agora, cabeça quente não resolve o problema. Quem gosta de cabeça quente é fósforo, é palito de fósforo. Aí ele gosta, ele acende, ele pega fogo. Agora, nós temos que nos habituar, vai primeiro, Deus está dizendo, primeiro resolva os conflitos. Pastor, o senhor disse desde o início, quais são as grandes áreas do conflito? Sexo, dinheiro, comunicação, diálogo, os sogros e os filhos. São as cinco grandes áreas de conflito. Então, se você não tratar com dignidade, vão se interromper as tuas orações. Amado, não fuja destas verdades, esta é a verdade. Ou você procede como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, então você tem as suas orações interrompidas e os conflitos não solucionados. Então, tome a iniciativa, procure tempo e espera a sua cabeça arrefecer. Às vezes é melhor esperar um dia ou dois e depois ter um momento para dialogar do que com cabeça quente. Melhor você esperar um pouco e dialogar sem estar estressado nem irritado. Quinto ponto, amado, estabeleça regras em sua casa. Uma família cristã tem que aprender a viver as regras de Deus dentro da sua família. Porque a tradição evangélica não ensina isto. Ensina você a lutar pela sua fé, ensina você a lutar por dinheiro, ensina você a lutar por um emprego melhor, mas às vezes a pessoa está ganhando o mundo inteiro, está perdendo a sua casa. então Paulo disse isto em Colossenses 3, 8, 9 e 10. Estamos falando aqui em regras de relacionamento dentro da família. Olha lá. Agora, porém, despojai-vos de tudo isto. Amado, isto tem que ser conversado e tem que ser discutido para que não aconteça mais isto nas famílias evangélicas. Ele disse despojai-vos. Deus não puxa a minha orelha. Deus quer que eu entenda que eu tenho que me despojar, tenho que me livrar disto aqui. O que é, após? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestiste de um novo homem que se refaz. O novo homem se refaz. Deus refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós estamos vendo que Deus, o indivíduo pode não ter cultura, pode ter sido grosseiro no passado, pode ser uma pessoa iracunda, pode ser, mas em Cristo ele é refeito. Ela é refeita, ele é refeito. E você tem que saber que você tem que atacar o problema, você não tem que atacar o teu marido ou a tua esposa. Você tem que resolver o problema, você não tem que acusar. Você pode discutir sem destruir. Você pode discordar discordar sem agredir. Não use o velho chavão. Você quando tem um conflito, normalmente, todo mundo usa um velho chavão. Quero o divórcio. O problema é seu se você opta por isso. Estou lhe falando que o verdadeiro crente não opta pelo conselho do mundo, opta pelo conselho de Deus. Então, se a Bíblia diz, bispo, venha lá atrás, por favor, oito, despojai-vos. Você tem que estabelecer regras na tua família. Sim, mas apóstolo, mas ela não quer ou ele não quer, faça a sua parte. Você sabe que Deus disciplina as pessoas, Deus corrige, Deus açoita. A Bíblia diz, com Deus não se brinca. O que o homem semear vai colher. Tem pessoas que já ouviram 30 anos isto aqui e nunca se despojaram. são infelizes, não conseguem amar, não amam ninguém. É o que disse ontem a médica, eu não amo ninguém, não gosto de ninguém, porque o meu foco é isto, é a medicina. Há pessoas que vivem assim, acho que isto não é vida. No meu entender, isto não é vida, isto é uma sobrevida. Nós estamos aqui para lembrar regras dentro de casa, iras, indignações, maldades, maledicências, linguagem obscena, não haver mentira, não pode, você tem que estabelecer esta regra. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus sabe como é que cada cônjuge tem tratado o seu cônjuge. Você sabe o que Jesus diz? Cada palavra frívola, nós seremos julgados. Quando você precisa de pedir perdão e não pede, você sabe, todos nós, disse Paulo Romanos, daremos contas a Deus dos nossos atos. Por isso é que o cristianismo é relacionamento, relacionamento com Deus, baseado na palavra, relacionamento com o próximo. Quem é o próximo mais próximo? O marido e a esposa, são os próximos mais próximos. Então, o ponto 6, olha, estabeleça regras. De vez em quando, abra a sua Bíblia e diga, será que nós estamos falando linguagem obscena? Será que tem havido iras, contendas? Sabe, estabeleça regras. A regra de Deus é esta, fugiu da regra de Deus, tem problema. O sexto ponto é buscar um foco para a família. Olha, há pouco, quando terminamos a primeira palestra, eu disse, com palavras de Josué, eu e a minha casa. Então, vamos servir a Deus, estabelecer um foco. É muito interessante quando uma família tem um foco, porque em 2 Timóteo 3,2, diz que os homens nos últimos dias serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Você sabe, para mim, por que Deus colocou o egoísmo lá na frente antes das outras coisas? Tem uma razão. Tem uma razão. O egoísmo é a origem de todos os conflitos do casamento. porque se eu pensar eu, 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 eu me esqueço que eu sou casado com uma mulher que tem filhos. Então, a família realmente tem que ter um foco. O foco tem que ser o que Deus ensina. Olha o que diz em Efésios 5, 28 a 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Você imaginou isso? Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Quer dizer, se eu não amar a esposa eu não me amo. Então, ele disse, maridos devem, isso é um dever, amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quer dizer, se você ama o seu corpo, cuida do seu corpo, você tem que amar a esposa e cuidar da esposa. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimente dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, quando você tem um foco, qual é o foco principal que o marido e a esposa devem ter? Sabe, este amor que quer o bem do próximo, isto tem que ser o foco da nossa família. Não haver egoísmo. O egoísmo é algo que destrói as relações familiares. Não pode haver egoísmo. Se você só pensar em você, o que a Bíblia diz? O homem e a mulher tornam-se uma só carne. Então, não pense só em você. O foco tem que ser a família, o foco tem que ser o casal, o foco tem que ser os dois. Amando mutuamente. Sétimo ponto. Como nós estamos aqui para pensar na restauração da harmonia do lar, eu vou lhe dizer uma coisa que eu entendo que tem que existir no nosso meio evangélico e cristão, que é a busca de conselhos na igreja. eu sei que muitos casais precisam de orientação, precisam de conselhos. E a Bíblia diz bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu nunca vi um ímpio dar um bom conselho. Nunca. O ímpio dá conselhos de impiedade. Então, nós temos no nosso ministério grupos de pastores, de bispos que são intercessores, que são conselheiros. Eu, na nossa programação de rádio, tenho dito, olha, os irmãos conselheiros, e dou o nome deles, são pessoas tementes, são pessoas preparadas, são pessoas que ouvem, são pessoas que entendem o sofrimento das pessoas. Então, ligue para nós. Então, eu estranho muito quando alguém tem um problema e vai buscar um conselho fora da igreja. Nós temos aqui na igreja bispos ouvidores, cinco bispos que você pode procurar, que o apóstolo põe a mão no fogo, são pessoas tementes a Deus, pessoas preparadas, já alguns deles passaram por dramas terríveis na igreja e dramas terríveis na sua vida pessoal. Estão com músculos fortes para orientar, para ensinar e provérbios deixa isto claro, provérbios 15, 22 diz assim, onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, por isso é que eu disse, eu tenho 36 anos de vida espiritual, 34 quase de pastor. olha, eu não me recordo, assim, honestamente, não tento às vezes rememoriar, mas eu não me recordo de pessoas que antes de casar vieram conversar comigo e talvez umas duas ou três, eu penso, que vieram me perguntar ou que eu questionei alguma coisa e que a pessoa obedeceu e em função disto se deu bem na vida, eu não conheço. nós temos um caso que eu repito aqui muitas vezes aqui na igreja nas mensagens, é um caso antigo de uma, eu estava viajando uma vez e eu ia fazer um casamento num sábado, eu estava em Minas Gerais numa terça-feira e Deus me disse, volto para o Rio de Janeiro, chame a moça que vai casar no sábado e a mãe dela e diga para não casar. eu estava descansando, eu falei, ué, eu tenho que voltar, cheguei ontem aqui, já tenho que voltar, bom, Deus disse que tem que voltar, tem que voltar, voltei, cheguei aqui na quarta-feira, chamei a moça que ia casar no sábado e a mãe e eu disse, vocês acreditam no vosso pastor? Sim, muito tempo, acreditamos, o senhor, você acredita em Deus? Sim, 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 você acredita numa voz profética? sim, sim, então eu vou lhe dizer uma coisa, falando de tal, Deus me mandou dizer a você que não casa, ah, meu amado, quando eu disse isso, a mãe era uma baixinha, se levantou, rodou a baiana, o quê? É isso mesmo, minha amada, Deus me disse que você não pode casar, mas por quê? Eu vou lhe explicar o porquê, porque você é noiva de uma pessoa, de um rapaz, de um senhor, que a esposa morreu há pouco tempo de câncer nos braços dele, morreu em casa nos braços dele, tinha uns seis meses que ele tinha morrido, o homem não é da igreja, e comecei a mostrar, não é da luz, todas as vezes que ele veio nos cultos, ele não me encarou, não olhava para mim, andava de cabeça baixa, eu disse, olha, esse homem não presta, aí a mãe, mas ele tem um fuscão, eu falei, e daí, meu amado, e daí, morreu Neves, o que que é o problema de um carro, meu irmão, carro, o bandido leva, bate, incende, um carro é razão, não, mas ele tem casa, a filha estava encalhada, esse era o problema, eu disse, olha, tem casa, mas ele não é de Deus, tem carro, mas ele não é do Senhor Jesus Cristo, não case, olha, a mãe me encarou, de tal monta, que eu disse, olha, eu passo a responsabilidade para vocês, esse homem, me, sabe como os americanos dizem, sounds fish, cheira a peixe, esse cara aí, tem uma coisa estranha, estou lhe dizendo, não case, ela disse, eu vou casar, olha, onde não, onde não se recebem os conselhos bíblicos, não há êxito, casaram, ele entrou, chegou no altar, sabe aquele que eu falo com os noivos, dou palavra e tal, o homem ficou de cabeça baixa, não falou nada para a noiva quando devia falar, ele falou, não, fale ela e tal, não quis falar, e eu olhando, vendo ali um desastre, um desastre, ela foi para casa, para a noite de núpcias, quando ela foi tirar o vestido, olhou debaixo de um armário, tinha um prato de pipoca, com Buda, duas velas, e uma pombagira dos infernos, e ela disse, meu Deus, como é que eu estou, meu Deus, e começou, um mês e meio depois, um mês e meio depois, estavam separados, a mãe foi com uma Kombi, naquele tempo não havia van, era Kombi, foi com uma Kombi, pegou o som, tinha aquele som em três, três em um, uma caixa, com duas caixas, em cima era vitrola, DLP, 33 rotações, pois tinha um cassete embaixo, depois o outro dava cordas, então ele pegou a máquina de lavar, o três em um, pegou não sei o que, encheu a Kombi, e se mandou, ainda espalhou pela vizinhança toda, esse rapaz casou com a minha filha, não presta, ele não sei o que, começou a dizer os nomes do rapaz, bem embaixo, quando o rapaz chegou, ele tinha dois filhos, quando o rapaz chegou de cá, do trabalho, as coisas dela tinham sido tiradas, uma guerra com os vizinhos, todo mundo, é, gozando com ele e tal, ele foi lá tentar, desacatar a, a senhora, a mãe, a mãe era nordestina, puxou de uma, de uma peixeira, e vem aqui, meu irmão, vem aqui, vem ver se eu não te corto, também o negócio aí, vou te cortar o negócio, vem aqui que eu vou, vou cortar esse negócio aí, que não funciona direito e tal, e diz que humilhou o rapaz, o rapaz depois quis falar comigo, eu disse, irmão, é melhor ir para a PIB, na PIB você vai ter melhores conselhos, isso tudo que eu lhe estou dizendo é o seguinte, não tome decisões importantes, não tome decisões na vida, sem um bom conselho do altar, sem ouvir o que Deus diz na palavra, sem procurar, especialmente nós temos aqui pessoas que vão casar no futuro, amado, onde não há conselho, há fracasso, eu sei que as pessoas, tem mais tendência a acreditar nas cartas, no mapa astral, na bula do remédio, do que acreditar na Bíblia, mas eu chego à conclusão, 36 anos, de ver tantos erros das pessoas, que o fracasso de tanta gente, está exatamente, porque não se busca, o conselho da igreja, às vezes que eu, estou tentando me lembrar aqui, um outro caso que tivemos aqui, o ano passado, ou há dois anos atrás, uma moça veio me procurar e disse assim, apóstolo, eu namorei muito tempo com um arquiteto, mas o indivíduo não arranja emprego, eu amo, adoro, mas ele não se emprega, então nós não podemos casar, porque ele não tem dinheiro, entretanto eu conheci aqui o irmão da igreja, que tem um bom emprego, ganha um bom salário, eu não amo, sabe, mas ele tem um bom salário, tem casa, tem carro e tal, o que que o senhor acha? Eu espero o emprego, ah, porque ela já namorava com esse arquiteto, há sete anos e não vinha emprego, e tinha um rapaz bom aqui, um diácono, bem empregado, tinha um bom salário, não sei o que, carro, casa, estava pronto para casar, o que que o senhor acha? Eu disse, não casa, você não gosta deste homem, você gosta do arquiteto, só que o arquiteto não tem dinheiro, então você está trocando o dinheiro e o amor, por questões salariais, é melhor não casar, ah, mas eu já esperei sete anos, vou esperar mais quanto tempo, então me amare, é assim, então você tem que amar alguém, você não pode dizer assim, eu amo o arquiteto, mas este cara aqui tem dinheiro, vou casar, porque ele resolve as minhas questões, eu disse, não case, ela casou, não esperou nem uns seis meses, o tal dito cujo do arquiteto, arranjou emprego, sabe o que que ela fez? Divorciou-se do diácono da nossa igreja, disse, esse diácono aqui não presta, tem chulé, é bafudo, o arquiteto não, o arquiteto não tinha nada, o arquiteto era, sabe como é que era, era um deus, era um adônimo, na realidade, ela foi contra os conselhos da igreja, porque eu disse, não faça, o negócio é esperar mais dez anos, até vir o emprego, porque aquele, ela ousou, casou, destruiu a vida de um homem, destruiu a vida de um, da própria vida dela, e quando ela soube que o arquiteto, tinha arranjado um emprego bom, pum, largou, porque na realidade, ela não tinha casado por amor, tinha casado com um salário, o que que eu lhe quero dizer isto? Eu quero lhe dizer o seguinte, habituem-se a acreditar, nos conselhos, do altar da igreja, em primeiro lugar, e numa necessidade, nos conselheiros da igreja, nós temos aqui gente muito preparada, gente muito, sabe, que tem realmente esse dom, de aconselhar, porque onde você faz uma coisa, e não, não tem conselhos, há fracasso, olha o que que diz o versículo 32 e 33, diz assim, o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém, o que atenda a repreensão, adquire entendimento, às vezes uma repreensão, é importante, porque a pessoa vai acordar, realmente tem razão, se eu estou sendo repreendido, repreendido, tem razão, quando eu disse estas duas mãos, não case, é porque, era simples, você não precisava de ter 24 horas de joelhos, uma noite inteira sem dormir, buscando, era uma coisa óbvia, então, diz que quando a pessoa, atenda, aceita uma repreensão, ela adquire entendimento, se não aceita, é um fracasso, menospreza, depois do 33, diz assim, o temor do senhor, é a instrução da sabedoria, e a humildade, precede a honra, humildade, ou seja, se eu tenho uma necessidade, eu venho à igreja, e peço, apóstolo, no assunto, apóstolo, liga para todo mundo, que me pede alguma coisa, dá o telefone, eu ligo, ou então, encaminhamos aos conselheiros da igreja, encaminhando aos ouvidores da igreja, porque olha só, pensa comigo, se você tem um problema de saúde, você procura quem? O médico, se você tem um problema jurídico, você procura quem? A doutora Ângela, se você tem um problema financeiro, você procura quem? O banco, se você tem um problema no casamento, vai procurar quem? Os conselheiros da igreja, os conselheiros da igreja, se você não tem um problema de casamento, vai procurar um médico, não, se você tem um problema de casamento, não vai procurar um banco, se você não vai no banco Itaú, eu queria falar com o gerente, por favor, pois não, pode sentar, cafezinho, ar-condicionado, o que que o senhor quer dizer? Eu tenho um problema no meu casamento, vim aqui pedir ao gerente do banco, o gerente vai dizer, eu também tenho, meu irmão, se o problema é de saúde, é médico, se o problema é jurídico, é advogado, se o problema é financeiro, banco, eu disse banco, não disse agiota, banco, se o problema é no casamento, a igreja, a igreja, acredite, que Deus, quando levantou a igreja, levantou com esta intenção, de ser a igreja, o altar, o conselheiro, eu, durante muitos anos, eu chegava nove da manhã, saia três da madrugada, dando conselho, 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 até que um dia, Deus me disse, o conselho que você deve dar, é no púlpito da igreja, é usando a bíblia, esse é o meu conselho, porque muitas vezes, a pessoa, já tem uma decisão tomada, ela procura a igreja, para ver se a igreja, concorda com aquela decisão, se não concorda, ela vai fazer, o que ela decidiu, não vai fazer, o que a bíblia manda, é por isso, tem muita gente aí, batendo com a cabeça no chão, então, meu amado, um conselheiro cristão, um intercessor, uma pessoa temente a Deus, ajuda muito, vocês sabem, quando nós fizemos agora, a despedida do bispo, Paulo Andrade, no dia do funeral, várias pessoas estavam lá, dando testemunho, de que os seus casamentos, foram restaurados, pelo testemunho, do bispo Paulo, e da pastora Línia, várias pessoas, o meu casamento, foi restaurado, por causa deles, então veja, um bom conselho, de um bom cristão, ajuda muito, então, qual é, a primeira fonte, de instrução, da nossa igreja, o altar, amado, ninguém sozinho, pode resolver conflitos, ninguém sozinho, por isso, é que existem, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que que são os dons dados por Deus, para o aconselhamento, e o aperfeiçoamento, dos santos, é por isso que existem, os ministérios, ministério não existe, para tirar dinheiro das pessoas, ministério existe, para guiar as ovelhas, a apacentar as ovelhas de Jesus, cuidar, dando instruções, você sabe, há muitos anos atrás, eu era muito ligado, a uma família, ainda do tempo, da ilha do governador, um senhor, tinha uma posição social, muito alta, e tinha dois filhos, e duas filhas, duas filhas, maconheiros, e um filho, maconheiro, e tinha um filho, que era mais ou menos bonzinho, participava da nossa igreja, com a mãe, e as meninas eram da pá virada, e esse senhor, quem está aí um telefone tocando, será que é ele da ilha do governador, não? E esse senhor, que tinha muito dinheiro, facilitava muito dinheiro, às filhas, e as filhas, fumavam maconha, cheiravam cocaína, e eu uma vez, tentei, fomos à casa deles, e tal, viviam numa mansão maravilhosa, aliás, eram duas casas, muito grandes, muito bonitas, com piscinas, com tudo, e eu tentei, chamei uma das meninas, olha, quero te dar um conselho, vem para a igreja, olha a bíblia, a salvação, falei de Jesus, e ela, aceitou tudo o que eu disse, e disse, também tenho um conselho, para dar ao senhor, e tal, pois não, olha, uma vez ouviu o senhor pregar, o senhor prega muito bem, eu vou lhe dar um conselho, se o senhor fumar uma maconha, antes do culto, cara, o senhor vai pregar, muito melhor, fuma uma maconhazinha, pastor, eu percebi, que ali estava, um enredo, tremendo, e eu disse, a senhora, amada, eu quero falar com o seu esposo, e esta senhora, foi na minha casa, com o seu esposo, uma vez, noite, e eu olhei para ele, e disse, ele era uma pessoa muito importante, e eu disse a ele, senhor, falando de tal, com todo respeito, a Bíblia diz, que mão frouxa, falta de controle, faz gotejar na casa, o senhor é que é o provedor de tudo, o senhor é que é a máquina, que azeita a sua família, o dinheiro vem por seu intermédio, o senhor não é respeitado, se o indivíduo é que traz o dinheiro, para dentro de casa, o dinheiro, tudo é movido, pelo trabalho dele, pela posição social dele, então, ele é que tem, que ter o direito, de gritar, de fazer, de estabelecer as regras em casa, e não submeter, ao erro, que a esposa, dava cobertura, as filhas, eu disse, mão frouxa, faz gotejar na casa, eu disse, não dê dinheiro, aos seus filhos, o senhor dá tanto dinheiro, que eles vão gastar em cocaína, privios, diga, não, não vou dar mais dinheiro, ou ele olhou para mim, fez uma cara feia, e disse, o senhor tem mais alguma coisa, para me dizer, eu disse, não, estou dizendo o que a bíblia diz, não pode, mão frouxa, faz gotejar na casa, então, muito obrigado, boa noite, e foi embora, a esposa no domingo, me procurou, e disse, meu marido está muito chateado, com o senhor, disse, por quê? que o senhor chamou, meu marido de frouxo, eu falei, não, ele não é frouxo, ele é rico de mão aberta, eu disse o seguinte, mão frouxa, que a bíblia diz em provérbio, mão frouxa, mão que não comanda, chove dentro de casa, ou seja, tem problemas dentro de casa, não chamei de frouxo, imagina se eu ia chamar um homem, tão importante de frouxo, seria uma mão, uma heresia, até porque eu gostava muito dessa família, resultado, os anos passaram, essas duas filhas, tiveram filhos fora de casamento, foi uma briga violenta, todo mundo cheirando cocaína, na maconha, e eu penso que até hoje, esta família é absolutamente destruída, porque eles não aceitaram, um conselho de Deus, não houve a humildade, da pessoa dizer, é realmente o senhor tem razão, onde não há conselho ao quê? Fracasso, então, caminhamos para os cinco minutos finais, Deus quer que todos nós, tenhamos um casamento feliz, satisfatório, não, não, não uma farsa, não, um fingimento, nós não podemos fingir, que somos saudáveis, no nosso casamento, somos felizes, isso é uma farsa, os americanos dizem, I'm not pretending, eu não estou aqui, farsando, fingindo, você não pode permitir, que um casamento evangélico, seja uma farsa, um fingimento, é melhor resolver conflitos, do que desfazer uma relação e um casamento, é mais recompensador resolver um conflito, do que destruir uma relação, é mais compensador, eu conheço gente, que está chorando baba e ranho, porque quando começaram os conflitos, em vez de resolver os conflitos, em vez de procurar o conselheiro da igreja, em vez de ouvir a voz do apóstolo, não, tomaram a decisão de seguir contra a maré, e hoje choram, baba e ranho, sabe aquele ranho que sai no choro, isso mesmo, porque não foram humildes, e a sua vida passou a ser uma farsa, e um fingimento, então eu penso que é melhor resolver um conflito, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que a pessoa, sabe, precise de se humilhar, mas é melhor resolver um conflito, do que quebrar e desfazer uma relação, num casamento, é mais recompensador, então, eu queria terminar lhe perguntando, como é que está a sua relação, com o Senhor Jesus Cristo, eu não estou falando, de questão religiosa, estou falando da sua relação, você tem paz com Deus, você aprendeu hoje, que com humildade, se resolvem conflitos, você aprendeu hoje, que se você, buscar conselho, no altar da igreja, e nos conselheiros da igreja, seus conflitos, são resolvidos, que você precisa ter um foco, na família, e o principal deles, é amar o marido, e a esposa, você aprendeu, que a tua casa, tem que ter regras, não pode haver iras, contendas, palavras obscenas, regras de vida, você aprendeu, que você tem que procurar, sempre um tempo, quando você tiver, de cabeça fria, para discutir problemas, e resolver, no diálogo, conflitos, você aprendeu, que você tem que analisar, a origem, e ver, se a trava é tua, sem antes ver, o argueiro, no olho do teu cônjuge, você aprendeu, que quando se ora, a Deus pelos conflitos, Deus soluciona, você aprendeu, que você tem que ser, um crente de verdade, amado, um crente de verdade, segue a bíblia sagrada, um crente de mentira, tem um casamento, que é uma farsa, é um fingimento, todo mundo diz, oh, mas na realidade, não é oh, é uuuh, é preciso isso, e eu lhe digo, de todo o meu coração, vale a pena, você se submeter, a palavra, que a palavra, é espírito e é vida, vale a pena, você ouvir, os conselhos da igreja, as instruções de Deus, e em cima, dessas instruções, estabelecer, as regras, da sua casa, e da sua família, por quê? Porque mão frouxa, mão sem comando, chove dentro de casa, goteja na família, seja o sacerdote, da sua casa, seja o rei, da sua casa, seja o profeta, da sua casa, meu irmão, se você é o provedor, você tem o direito, de ser o rei, e o sacerdote, da sua casa, o profeta, da sua casa, seja a auxiliadora, que Deus disse, a mulher, é a auxiliadora, do marido, seja isso, esses valores, tem que ser resgatados, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós somos o povo, da Bíblia Sagrada, Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, Pai amado e bendito, discutimos agora, de como restaurar, a harmonia no lar, aprendemos, sobre as áreas, conflituosas, do casamento, que podem ser, a questão sexual, a questão financeira, a questão, de comunicação, a falta, de diálogo, a interferência, de sogros, ou mesmo, a presença, de filhos, que vêm, com a intenção, de separar, os pais, são áreas, de conflito, nós aprendemos, oh Deus, que um crente, de verdade, busca no Senhor, na sua palavra, o êxito, e espanta, o fracasso, porque não há, um crente, fiel, fracassado, não há, um casamento, de um homem, e de uma mulher, cristãos, de verdade, fracassados, se alguém, entre nós, entretanto, que tenha, fracassado, na sua missão, de marido, ou de esposa, que neste momento, oh Deus, submeta, a sua vida, ao Criador, no seu próprio lugar, submeta, sem humildade, reconhecendo, a trave, diante dos seus olhos, e não querendo, descobrir, o argueiro, no olho do cônjuge, em nome de Jesus, Pai, faz esta obra, no coração, de todos, faz esta obra, no meu coração, que nós sejamos, o que a Bíblia chama, de família de Deus, família abençoada, família temente, Senhor, vai, neste momento, dando forças, para que a ira, a maledicença, a gritaria, a obscenidade, a falta, de condescendência, de amabilidade, tudo isso, caia por terra, agora, Pai, se estabeleça, um trono, em cada coração, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, antes de terminar, este encontro, para irmos para a nossa festa, Ágata, eu sinto, que eu devo orar, por alguém, no seu próprio lugar, levantará, sua mão, dizendo, apóstolo, me ajude, e que está passando, por uma tormenta, dentro do seu casamento, e não tinha encontrado, forças até hoje, Pai, para enfrentar, e resolver, os conflitos, da vida, outro alguém, que está dizendo, Deus, eu preciso, de forças, para restaurar, a harmonia, da minha relação, conjugal, ou alguém, que é mais humilde, ainda, e diga, apóstolo, eu creio, que eu fracassei, mas creio, em milagres, enquanto, toda a igreja, está de cabeça baixa, onde está, esta pessoa, levante a sua mão, e diga, Deus, eu preciso, obrigado, 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 Deus, agora, é a tua vez, Pai, de operar, um grande milagre, Pai, a vida, destas pessoas, que estão aqui, contritas, lutando, pelas suas famílias, lutando, pelo ideal, da sua família, Pai, honra-se a Deus, faz um milagre, com você, um milagre, tão forte, tão forte, que mude, Pai, de água, para o vinho, este casamento, esta família, e que a harmonia, seja, restaurada, em nome de Jesus, eu creio, que o milagre aconteceu, em nome de Jesus Cristo, Pai, amém, amém, e amém, graças a Deus, graças a Deus, agora sim, podemos dar um lindo aplauso, Senhor, graças a Deus, graças a Deus, vamos todos, ficar de pé, vamos cantar um corinho, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, vamos lá, amém, depois deste hino, nós vamos lá para trás, para a nossa festa ágava, quem trouxe aí um lanche gostoso, todos trouxeram, amém, eu trouxe, a minha boca para comer, então assim, a bispa vai dar a benção final, não queres amor, tem que querer, eu é que mando, está bem, a minha esposa disse, que quando nós orarmos, que também já se oro pela comida, para todo mundo já poder chegar lá, e matar quem está nos matando, chama-se a fome, amém, então a benção final, e terminamos cantando, porque Ele vive, olha, eu sempre que meu marido, me pede alguma coisa, eu digo sim, eu sou obediente, não é verdade, mas se você disse, vamos dar a benção final, eis-me aqui, levante as suas mãos para os céus, obrigada Senhor, porque nós temos reunidas, na Tua casa, pessoas que terão, uma vida abençoada, e feliz Senhor, casais restauradas, estruturas Senhor, renovadas, porque a Tua graça, tem sustentado, através desse altar, Senhor, as nossas vidas, nós nos colocamos Senhor, a Tua disposição, enquanto esposas Senhor, para que sejamos, auxiliadoras idôneas, Pai, os maridos, para que amem as suas esposas, os filhos, que amem os seus pais, os pais, que amem os seus filhos, que haja um respeito mútuo Senhor, que nós vivamos nessa terra, a plenitude de Cristo, dentro dos nossos lares, Pai, nós cremos, na restauração de vidas, nós temos, na restauração de casamentos, nós sabemos, que esta manhã, é uma manhã profética, Senhor, porque Tu tens o melhor, para cada família, aqui representada, Senhor, também abençoamos, o alimento, que iremos ingerir Senhor, sabemos, que fará bem, aos nossos corpos, para melhor, te servir, e te damos graça, porque família, é tudo, em nome de Jesus, Amém.